O que você fará na sua próxima viagem? Itapiranga te espera com novas experiências. Venha conhecer as corredeiras do Rio Uruguai nas aventuras do rafting e aproveitar para pescar. Contemple os cenários e as fronteiras. Viva nossas paisagens! Nossa gente! Nossa história! Deguste os sabores da gastronomia típica. Compartilhe saberes e vivências do agroturismo. Experimente e se encante com a nossa hospitalidade. Conheça Itapiranga. Naturalmente Bela. Genuinamente Alemã. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti